Bem-vindos ao nosso restaurante. Os clientes estão vindo. Ajude eles a se sentarem. Oi, eu quero pedir um pedaço de comida, por favor. Que tipo de sobremesas você tem? Uma rosquinha, por favor. Um biscoito, por favor. O cliente pediu isso. Vamos preparar o pedido juntos. Coloque a massa na panela e frite. Veja, tem tanto creme. Escolha qual você... Sabor chá verde. Sabor morango. Uau! As moedas de ouro desbloquearam coisas novas. Sabor melancia. Sabor chocolate. Cubra-o com doces e ficará mais delicioso. O cliente pediu isso. O cliente pediu isso. Vamos preparar o pedido juntos. Vamos rolar a massa juntos. Escolha sua forma favorita. Oh, sim! Agora você pode colocá-lo no forno. Use a alavanca para ver o que acontece. Você fez biscoitos doces e crocantes. Aqui está o seu pedido. Biscoito. Mosquinha. Bem-vindos ao nosso restaurante. Você tem um cliente. Vamos! Oi? Eu quero fazer um pedido, por favor. Estou com muita sede. O que vocês têm para beber? Um sanduíche, por favor. Uma xícara de café, por favor. O cliente pediu isso. Vamos preparar o pedido juntos. Primeiro, asce o pão. Uau! Minha comida favorita é maionese. Está cheio de ingredientes frescos. Tomate. Alface. Bacon. Alface. Tomate. Bacon. Hum, que sanduíche delicioso! O cliente pediu isso. Vamos preparar o pedido junto. Prepare-se para moer alguns grãos de café. Gire a alavanca para ver o que acontece. Veja, se transformou em pó. Esquente um pouco mais. Tem muitos copos de café. Vou escolher um. Hum, tem cheiro de doce. Por fim, faça um desenho bonito no café. Aqui está um café cheiroso. Aqui está o seu pedido. Café. Sanduíche. Bem-vindos ao nosso restaurante. Você tem um cliente. Vamos! Aqui é o lugar mais gostoso que já comi. Pegue esta moeda. Você é um ótimo cozinheiro. Pegue esta moeda. Eu quero pedir um pouco de comida, por favor. Que tipo de sobremesas você tem? Um pedaço de bolo, por favor. Quero tomar um pouco de sorvete. O cliente pediu isso. Vamos preparar o pedido juntos. Primeiro, misture os ingredientes. Impressionante! Agora, coloque-os na forma. Coloque-o no forno. Aí sim. Agora você pode colocá-lo no forno. Qual creme você mais gosta? Sabor chocolate. Nosso delicioso bolo está pronto O cliente pediu isso Vamos preparar o pedido juntos Uau! O sorvete parece muito gostoso Acrescente a cauda e vai ficar ainda mais delicioso Acrescente algumas coberturas deliciosas Uau! As moedas de ouro desbloquearam coisas novas Você fez um sorvete doce e delicioso Aqui está o seu pedido Sorvete Bolo Bem-vindos ao nosso restaurante Você tem um cliente Vamos! Oi! Pega esta moeda Está realmente delicioso Aqui está uma moeda